Bom dia, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para dar a minha contribuição nesta abertura do programa Mais Educação. E eu irei recitar uma poesia que eu compus ainda ontem à noite, por isso necessitarei do celular como apoio. E o título dessa poesia é, o Mais Educação é o programa que prepara estrelas para brilhar. E eu dizia em minha reflexão, hoje é o começo do programa Mais Educação, e com ele muitos caminhos se abrirão. Sendo assim, o Mais Educação é o programa que prepara estrelas para brilharem. Com um olhar diferente, esses profissionais mediarão todo o conhecimento que vocês precisam ter em mente para serem excepcionais. Porque o Mais Educação prepara estrelas para brilhar. Eu não posso negar, a jornada não será fácil, mas lembrem-se, tudo que vem com facilidade escorre pelos dedos, porque não tem consistência. E é por isso que eu digo que o Mais Educação é o programa que prepara estrelas para brilhar. Sonhem, lutem, conquistem e alcancem. Vocês são jovens, tão fortes, cheios de vigor, e não combinam de maneira alguma com o estrelho. E é dessa maneira que eu digo que o Mais Educação prepara estrelas para brilhar. Vocês podem ir além, foram criados para brilhar. O brilho de vocês é subjetivo. Por favor, não deixem os obstáculos o ofuscar. E eu encerro a minha fala dizendo que o Mais Educação está aqui para fazer que vocês brilharem. Obrigado. Obrigado.